A três dias do referendo sobre a independência da Escócia, os defensores do SIM acusam o governo britânico de levar a cabo uma campanha baseada no medo da deslocalização de empresas, por exemplo. Com as sondagens a prever resultados ranhidos, ambos os lados caimam os últimos cartuchos da campanha. A campanha positiva levada a cabo pelo campo do SIM ganhou tanto terreno que agora temos duas coisas. A primeira é um aumento do alarmismo e o apelo às grandes organizações para que tentem acalmar esta vaga independentista. E a segunda são as visitas desesperadas de última hora. Mas é insuficiente e demasiado tarde e a mensagem positiva irá prevalecer. Após um regresso de urgência à Downing Street, devido à decapitação de um refém britânico às mãos do Estado Islâmico, David Cameron voltou esta segunda-feira à Escócia para evitar o divórcio entre Edimburgo e Londres. Esta decisão pode destruir a nossa família de nações e arrancar a Escócia ao resto do Reino Unido. É uma decisão única e para toda a vida. Se a Escócia votar sim, o Reino Unido desmembrar-se-á e seguiremos caminhos diferentes, para sempre. Na reta final da campanha, o primeiro-ministro britânico tenta convencer os 10% de indecisos que farão a diferença que a Escócia tem todas as vantagens em fazer parte do Reino Unido e promete uma transferência de poderes para Edimburgo.